Coisa ficou séria. Outro nome envolvido nessa investigação da Polícia Civil é do humorista Tirulipa. A pedido do Ministério Público, a Casa do Artista, que fica em uma área nobre de São Paulo, também foi alvo de busca e apreensão. Os agentes apreenderam folhas de cheques nos valores de 30 e 20... 30 e 27 mil reais e ainda notas em dinheiro. Ok? Então apreenderam dinheiro e não foi pouco, não. Foi bastante dinheiro aí do Tirulipa. Cheques foram apreendidos, 27 mil em espécie. O Tirulipa tinha guardado na casa 27 mil em dinheiro vivo. A polícia apreendeu também e fez busca na casa dele. Celulares, anotações e até documentos do Tirulipa também foram recolhidos da casa dele em São Paulo. Não conseguimos contato com a assessoria de imprensa do humorista até então. É um pedido do próprio Ministério Público de São Paulo que a polícia cumpriu esse mandado de busca e apreensão também na casa do Tirulipa, que fica na região de Alphavilha, aqui em São Paulo. Tudo ontem, quarta-feira, a polícia rodando aí as mansões dos famosos devido à investigação desse crime também contra a economia popular e a associação criminosa que configura lavar...